Olha o moleque que parou ali Opa Tem uma moedinha tio pra ajudar Moedinha? Deixa eu encostar aqui O moleque me pediu uma moequinha E aí? Tranquilo? É nóis Moedinha pra que você quer moedinha? Pra comprar um panetone Panetone mano? Você não comeu um panetone ainda esse ano? Não Tá vontade de comer Tá vontade de comer? Puta mano, sério mesmo? Sério Caralho viado Você não comeu panetone ainda esse ano? O que eu posso fazer aqui Pra você parça? Ó Vou te dar 30 real Pra você comprar um panetone do bom Pra você, tá ligado? Fiquei estrufado lá cheio de chocolate mano Tá chorando por que parça? Relaxa caralho Chora não porra É tudo nosso porra Fique em paz aí Faz um bom proveito pra você Tá ligado? Com o panetone daqueles da hora pra você Tá ligado? Come com seus parceiros aí ó Tá? Fique com Deus aí mano Deus abençoe você É nóis mano Tá porra viado Eu não aguento ver esses bagulho tio Tá que pariu Nossa mano Você viu mano? Mano Tô todo arrepiado tio Se nem o que falar Pro milho Moleque